Vou ensinar aqui rapidamente como passar para vocês, né? Como eu faço para executar os vídeos na reunião do Meet, que aí vocês mesmos podem fazer depois aí do computador de vocês, baixar as músicas, as apresentações que vocês vão coordenar. Bom, sempre dá uma verificada com os facilitadores e tudo mais. Eu nunca tentei para vídeo, mas provavelmente dá também. Mas foi o jeito mais fácil que eu consegui para áudio. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês acompanharem. Beleza? Tá aí. Vou desligar meu vídeo para vocês conseguirem ver tranquilamente. E vou fechar essa janelinha aqui do Meet também para não dar muita confusão, né? Vou abrir outro aqui. Coloco aqui do lado para trabalhar, porque nós vamos executar a música aqui no Google Chrome, tá? Tem que ser... Eu acredito que outros navegadores também dá, mas com o Google Chrome ele é mais compatível, vai ser mais rápido. E aí, vamos lá. Eu vou primeiro baixar a música, tá? Então, a música, vamos dizer que eu quero uma música do YouTube, e aí eu vou baixar uma música do Just Bebe, por exemplo. Ou uma... Vamos ver aqui... Pernaria. Do Google, no Google, por exemplo. Vamos só para o texto, para dar a verdade da música aqui, vamos executá-la. Executando, é essa música mesmo. Então, vamos agora para baixar. Para baixar, eu copio o endereço. Vou para o... Até posso abrir outra abinha aqui, mas depois eu fecho. Mas vou para o youtube. Ytomate.com É o site que eu uso para baixar. Esse site, você simplesmente bota o link aqui do YouTube, e ele vai aparecer as opções, tá vendo? Essas opções são de vídeo, tá? Se você quiser a opção em áudio, você tem que apertar no MP3. E aí, não precisa cadastrar, nem nada do tipo. Apertando no MP3, vai aparecer a opção em MP3. Vai vir... Aqui é a propaganda. Mas vamos lá. MP3 está aqui. A música está aqui. É só baixar. Ele demora um pouquinho, porque ele vai converter. Certo? E aí, convertendo, eu já consigo baixar. Baixando, baixou aqui. Ele baixa com o nome de YouTube, Meet, e o nome da música depois. Certo? E aí, eu vou esperar ele terminar de baixar. Terminou de baixar. Isso aqui eu posso fechar, porque ele está baixando por trás, né? E aí, vou aqui abrir a pasta que está a música. Isso serve também para músicas aqui, como se... Vamos dizer que a música já estava no nosso computador. Eu vou onde a música está. Abro a janelinha que a música está. E aí, está aqui. Acabei de baixar. Vou fechar essas abas aqui. Posso fechar. Posso criar uma nova aqui sem nada. Deixo ela pequena. Aqui. E o grande macete, embora tenha tentado com outros programas, até de execução de música, fica mais pesado. E o que fica mais leve que eu vi foi esse jeito aqui, que quase não tem interrupção. Se a conexão for estável ali, um pouquinho estável, já dá. Eu simplesmente arrasto a música para cá, para a aba do Google. Ele vai executar aqui. Ok? Está executando. E aí, eu posso dar uma pausa. Uma pausa aqui. Vamos finalizar isso aqui. E aí, eu volto lá para o Meet. Agora é essa música que eu quero apresentar e ela está aqui. Abro o Meet em separado. Aqui, está aqui. E aí, aqui em apresentação, eu vou em apresentação, para a apresentação atual. Desculpa. Vou voltar. Só um momentinho. Eu vou, só interrompendo, vou voltar aqui para vocês verem. Eu vou usar a opção, aqui pessoal, aqui você vai parar, eu vou parar a apresentação atual, para vocês poderem ouvir aquela música. Mas, no geral, você vai aqui e escolhe a terceira opção, que é uma janela do Chrome. E aí, nessa janela do Chrome, você escolhe a música. Quando você escolher a música, o que tiver na música ali, tocando naquela aba, vai aparecer. Não, tem duas opções do Chrome. Uma janela do Chrome e uma aba do Chrome. Usa a terceira opção, que eu acredito que seja uma janela do Chrome, né? E aí, ele fica... É a terceira opção, é a última. Isso que eu sei. Deixa eu só... Vou parar aqui e vou colocar ela para apresentar. É um guia do Chrome, tá? Você pode colocar um guia do Chrome. E aí, compartilhar. Vai aparecer as opções aqui que estão abertas do Chrome. Aí, você seleciona a da música. E... Manda tocar. E aí, já vai tocando. Vai tocar com vontade. Se não der certo, você pode tentar... Se não der certo, você pode tentar a segunda opção e também selecionar aquela janela. Uma das duas vai dar certo. Mas, geralmente, a terceira vai dar certo. Tá bom? Só silenciar aqui, para vocês poderem ouvir o que eu acabei de falar. Na terceira opção, você vai conseguir... O que estiver tocando naquela aba, a pessoa vai ouvir. Se não der certo, você pode tentar a segunda opção também. Mas, geralmente, a terceira é mais viável. E aí, aqui... Lembrando que o controle da música aqui fica na janela independente. Então, eu vou só abrir para vocês aqui, para que ela fique aqui. O que você controlar na outra janelinha, tipo o volume. Você não controla no mic, você controla na janelinha que abriu. Voltar a música. Voltar a outra música. É só arrastar lá para dentro. E aí, com isso... Com isso, vocês conseguem compartilhar aí a música de vocês. Tá bom? Deixa eu voltar para cá. Então, é isso. Acho que é bem simples, né? Tem um sistema de baixar a música através do YouTube Mate. E aí, baixar em MP3. E na hora de executar, abre uma janelinha do Google. Arrasta a música para lá. E apresenta essa guia do Chrome. Beleza? É isso aí. E até mais. Só para dar uma dica aí para as rodas de conversa. E aí, baixar em MP3. E aí, baixar em MP3. E aí, baixar em MP3.